A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ver com esse vídeo de novo. Eu vou te ver com o vídeo aqui. Você viu o vídeo aqui? Sim, está bem. É bem. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Masha'Allah Você está silenciando Aqui você está Vamos ver A gente Vamos lá Mésas Vamos barriga o 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 a bruxa com o Alaj Khan Elfles Zerf Você tem que ter de lembrado? Eu tenho que ter de lembrado Você tem que ter de lembrado? Agora o vídeo vai ser bem A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei muito, muito obrigado. Obrigado, filho. Muito obrigado. Come on, come on, come on. Obrigado. O que é isso? O que é isso?